E aí rapaziada do De Cima, eu sou o Paulo Derozelvi, pra pessoal que é novo no canal aí, não tá ligado que eu sou o Paulo Derozelvi Meu sonho, pra quem não sabe também, é ser dublador Então eu vou fazer hoje uma dublagem que eu quero fazer há anos, desde que eu vi o anime Death Note Que é a dublagem clássica, pelo menos eu ouvi em japonês Do Kira, admitindo que é o Kira, que ele é o vilão da história E dando aquela risada foda dele, eu não sei fazer muito bem, mas eu vou tentar Meu sonho é ser dublador, então a gente tenta qualquer bagulho, tá ligado? Então vamos tentar aqui agora, vamos ver Tomara que o áudio não estória, porque eu tô perto do microfone, eu vou tentar afastar na hora que for, né, dar risada e tal Vamos ver Vou me concentrar, e não reparem minha careta, pessoal, se fizer uma careta aí e tal, tal, tal Porque eu tô tentando fazer maneiro, né? Vamos lá Isso mesmo Eu sou Kira Bom, se ficou bom, eu não sei Espero que tenham gostado da dublagem aí, vou fazer mais Inclusive, o pessoal que tá ligado no canal aí, vai ter mais dublagens aí do CS, beleza? Vai ter dublagens do CS, qualquer coisa que vocês mandaram pra mim, eu dublo aí Manda pra mim que eu vou tentar, não garanto que eu consigo, mas a gente tenta E eu nem afasto o microfone, eu acho que vai estourar o áudio, mas enfim, eu vou tentar abaixar o áudio do microfone certinho Valeu, até o próximo vídeo Fica ligado no canal aí, hein? Manda pros seus amigos aí pra se inscrever no canal, o bagulho é louco Fica ligado no canal, o bagulho é louco